Abre o portão, Eduardo Ferreira, na lembrança! Esconso e a levão da frente! A esposa de Gerardo Gerrata! A canção dos velhos do recome, pome e pega! A canção dos velhos do recome, pome e pega! A renúncia do Eduardo Ferreira! Outra lembrança da tropa da Rio Erro e do Brasil! E o guarda esse de Jardim Alegre faz um grande trabalho no nosso portão da lembrança. Ao abrir da porteira, é a companhia do rodeio da WR e do Roberto que age na de novo horizonte. Primeiro pulo difícil, os dois primeiros pulos complicados, mas depois, aí sim, ele pega o compasso da mandaria. Quando a puxada, com o passado ali depois dos 4 segundos, ele pula pra quinta posição, oi!